Na mira do Flamengo, Thiago Mendes quer voltar ao Brasil. Rogério Senni deu aval para a contratação. Saiba quais as chances do Mengão conseguir o volante do Lyon. CBF confirma Fla-Flu no próximo domingo na Neokimic Arena, estádio do Corinthians. A bola rola às 4 da tarde. Peça importante do sistema defensivo retorna no jogo de quinta contra o Cuiabá pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal. Rafa Flamengo, cola, 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 cola esse dedo no like. O seu like é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, tem um botão vermelho. É muito importante a sua inscrição. Repara aí se você está inscrito aqui no canal. Se não estiver, se inscreva, espalha para geral para os seus amigos, para a sua família. Quando a gente bater 600 mil, vamos sortear várias camisas do Flamengo para todas as regiões do país. Não se esqueça de ativar o sininho. É muito importante para você receber as nossas notificações. Rafa Flamengo 81 segue a gente lá nas redes sociais. Vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo e tem muita informação para o torcedor rubro-negro. A CBF confirmou hoje que o clássico entre Flamengo e Fluminense do próximo domingo, válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, vai ser na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. Você confere, inclusive, o documento da CBF. A qualidade do gramado, o preferido dos jogadores, pesou para o pedido da diretoria do Flamengo, mandante no clássico. A partida originalmente estava marcada para o Maracanã, que está à disposição da Comebol para a final da Copa América, que vai acontecer no dia 10 de julho. A CBF, inclusive, vai bancar os custos de logística e aluguel de campo. Isso faz parte do acordo que a entidade tem com o Flamengo, já que está impossibilitado de atuar no Maracanã, pelo menos até o dia 10. A bola rola na final da Copa América, dia 11. Aí sim, o Flamengo já pode mandar seus jogos no palco sagrado do futebol. Inclusive, o jogo Flamengo e Chapecoense já está marcado para o Maracanã logo após a Copa América. E os jogadores do Mengão terão mais um motivo para suar o manto sagrado nesse jogo contra o Fluminense. Isso porque o Flamengo se uniu com o aplicativo KM Solidário. E para cada quilômetro percorrido pelos atletas em campo, serão doados R$ 40,00 para a casa Ronald McDonald, instituição sem fins lucrativos. Parabéns aí à diretoria do Flamengo por essa parceria com o KM Solidário, ajudando a quem precisa. Então, cada quilômetro percorrido pelo jogador em campo, R$ 40,00. Ou seja, tem lá o... Cita aí um jogador aí que corre muito, o Bruno Henrique. Geralmente, nos jogos, o atleta corre entre 7 a 15 quilômetros. Então, vamos lá. Se correu 10 quilômetros, aí você coloca aí R$ 40,00 a cada quilômetro, dá R$ 400,00. E por aí vai. Todos os jogadores e o Flamengo vai fazer essa doação aí para a casa Ronald McDonald, instituição sem fins lucrativos, para ajudar quem precisa. Na mira do Flamengo, o Thiago Mendes tem vontade de voltar ao Brasil. Inclusive, o portal R7 disse que o volante quer jogar no Flamengo. E já fez o pedido ao Lyon para que a negociação fosse facilitada. O técnico Rogério Senna teria entrado em contato e pensa que ele seria aí o substituto de Gerson. Ele é bem avaliado internamente pela diretoria do Flamengo. Inclusive, pelo departamento de futebol, Marcos Braz e Bruno Spindel. Vale ressaltar que o Lyon não tem intenção em liberar o jogador por empréstimo. E o Flamengo está nessa de oportunidade de mercado. Quer contratar por empréstimo com opção de compra, pagando apenas o salário do jogador. O Rogério Senna vê aí no jogador do Lyon o substituto ideal de Gerson. Apesar de ser uma negociação muito difícil, mas muito difícil, quase impossível. Essas são as chances do Flamengo conseguir a contratação do Thiago Mendes. No futebol, nada é impossível. Mas é muito difícil conseguir, porque o próprio Juninho Pernambucano, que tem muita força dentro do clube francês, já disse que não pensa em liberar o atleta para o Flamengo. O presidente do Lyon já disse que só vende e não quer emprestar. O Flamengo vai contar aí com a vontade do Thiago Mendes. Isso aí pesa no momento final para conseguir a liberação do atleta. Eles são muito amigos, né? O Rogério Senna e o Thiago Mendes. O Rogério Senna que atuou com o volante no São Paulo como jogador e foi técnico do Thiago Mendes. Curiosamente, foi a melhor fase dele no tricolor paulista. E você, torcedor, acha que seria uma boa, uma possível contratação do Thiago Mendes? É o substituto ideal do Gelson? Ou o Flamengo, na base, tem garotos que possam suprir a ausência do Coringa? Deixa aqui nos comentários. Seria um bom investimento, uma boa contratação? Por enquanto é muito difícil, mas o jogador quer retornar ao Brasil, até porque ele é reserva lá, né? Num time em que tem o Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá, dois jogadores da seleção brasileira que estão atuando no auge de suas carreiras. É realmente difícil o Thiago Mendes jogar lá no Lyon. O Flamengo terá um retorno muito importante no setor defensivo. De fora do jogo contra o Juventude, ele foi poupado. Aliás, bom negócio esse do Flamengo poupar o Rodrigo Caio para aquele gramado encharcado lá do Alfredo Giacone em Caxias do Sul. O zagueiro será relacionado para o jogo contra o Cuiabá. É esse duelo que vai acontecer pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Caio é o xerife ali do setor defensivo e contribui muito para isso. Boa sorte aí nesse retorno aí, o Rodrigo Caio. O Flamengo que poupou o zagueiro na hora certa. Esse número que está aparecendo aí embaixo é para a galera da região norte, região sul e região centro-oeste. 21-98-351-9006. Número fácil, hein? 21-98-351-9006. Região norte, Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E região centro-oeste, Brasília, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então você faça parte. Adicione esse número aí na sua agenda. Não se esqueça de colocar Rafa Flamengo. Mande um oi que a produção vai colocar você aqui na nossa central de atendimento. Você recebe todos os nossos conteúdos, os nossos vídeos. E quando a gente bater aqui 600 mil no canal, pronto. Vamos sortear camisas do Flamengo para todas as regiões do país. Já colocamos números aqui para a região nordeste, para a região sudeste. E agora, finalizando, região sul, centro-oeste e região norte. Na semana que vem nós vamos disponibilizar aqui um número para quem está fora do país, porque também merece dar audiência para a gente. E a gente vai fazer esse carinho. Assim que a gente bater, 600 mil inscritos. Então, não perde tempo. Você vai anotar esse número, região sul, região norte, região centro-oeste. E mandar um oi. E espalhar, espalha, 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 espalha. Espalha o canal Rafa Flamengo aí para todo mundo, para os seus amigos, para a sua família. E assim que a gente bater 600 mil, nós vamos sortear camisas do Flamengo. E você que está no Nação BRB Fla, abrindo a sua conta, continue abrindo utilizando o cupom RAFLAMELO, porque você tem muitas vantagens. Você vai usufruir dos benefícios do banco, ajudar o Mengão a ficar cada vez maior, porque todo lucro é dividido igualmente. 50% é do Nação BRB, 50% é do Mengão. E você, utilizando o cupom RAFLAMELO, você participa de vários sorteios. Mês de julho já vai ter um sorteio que nós vamos anunciar amanhã. Amanhã. Então você não pode perder. Baixe agora o aplicativo, utilize todos os seus dados aí e coloque o cupom RAFLAMELO, porque amanhã nós vamos anunciar aqui como é que vai ser o sorteio do mês de julho. Grande abraço, saudações, jubro-negras. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo!